Ambientes, por Emanuel, Psicografia de Chico Xavier Importante pensar que não apenas teremos o que damos, mas igualmente viveremos naquilo que proporcionamos aos outros. Daí o impositivo de doarmos tão somente o bem, integralmente o bem. Sem determinada faixa de tempo, criamos a alegria para os nossos semelhantes e criamos para eles o sofrimento em outra faixa, nossa existência estará dividida entre felicidade e desventura, porque teremos trazido uma e outra ao nosso convívio, arruinando valiosas oportunidades de serviço e elevação. Se atiramos crítica e ironia à face do próximo, de outro ambiente não disporemos para viver, senão aquele que se desmanda em sarcasmo e censura. Certifiquemos-nos de que não somente as pessoas, mas os ambientes também respondem. Queiramos ou não, somos constrangidos a viver no clima espiritual que nós mesmos formamos. Pacifiquemos e seremos pacificados. Auxilia e colherás auxílio. Tudo que espiritualmente verte de nós, regressa a nós. Dá e dar-se-teá, asseverou Jesus. O ensinamento não prevalece tão só nos domínios da dádiva material, propriamente considerada. Do que dermos aos outros, a vida fatalmente nos dá. Assim seja. O ensinamento não prevalece.